Glórias a Deus, bendito seja aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar paz, nos dar tranquilidade, nos dar salvação, perdoar os nossos pecados, nos libertar dos nossos vícios, dos nossos erros, das nossas transgressões. Tu és aquele, ó Pai, que era, sim, mas Tu és aquele que é e aquele que há de regressar. E nós estamos aqui aguardando a Tua volta, aguardando o Teu regresso, aguardando a Tua vinda. Então, Pai querido, Pai eterno, vem nos fortalecer durante este período, nos dando a Tua proteção, nos dando o Teu amparo, a Tua mão. Estende, ó Deus, as Tuas mãos agora em nossa direção e nos tira dessa situação precária, Pai, que nós nos encontramos, ó Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, porque de Ti vêm as respostas que tanto almejam o nosso coração, que tanto afligem as nossas almas, ó Pai, vêm de Ti. Por isso nós estamos aqui a Te buscar, a clamar, a pedir, a rogar a Tua intervenção, o Teu favor, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua compaixão. Ó Deus querido, Deus amado, declaramos vitória, bênção sobre as nossas vidas, porque Tu nos destes autoridade para declarar, para afirmar e reafirmar o Teu amor, a Tua compaixão, o Teu poder, a Tua virtude sobre as nossas vidas. E nós o fazemos neste momento, nesta madrugada, acreditando, confiando que Tu podes fazer, que Tu podes realizar. Então nós declaramos vitória e bênção sobre a vida de cada pessoa que nesta madrugada busca a Tua presença em nome de Jesus.